Uma posição, levantou, botou na área, vai na marca do pênalti, o Dourado subiu, voltou, uma bola na trave do Sordosa, voltou pro Dourado, agitou, botou na área, bingo! O Dourado, o Dourado, o Ceifador, é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, eu vi, eu vi Dourado, e mandou dizer, avisa que eu cheguei, ei, detona Dourado, tá aí marcando o primeiro gol do Fluminense, uma jogada confusa, a sorte é aquele grandalhão, tem perna comprida, fez um gancho na bola, e a bola foi lá no ângulo, boa, 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 Dourado, Dourado abre a contagem para a alegria, Dricolor, e para a alegria do Nelson Rodrigues, do sobrenatural de Almeida, do Cravatinha, do Profeta Tricolor, do João de Deus, do Ceguinho Torcedor, e ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar! E agora tá lá! Fluminense, um, zero!